Já estamos aqui no ar, né? Então, boa noite a todos. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Evandro do canal Medieval, né? Eu já gravei no canal dele, nós já somos conhecidos aí já de algum tempo, embora não pessoalmente, curiosamente. Esse mundo de internet é um mundo curioso. Então, é, professor Evandro, se apresente, então. Por favor. Certo, então, boa noite a todos. Agradeço o convite do professor Marcelo estar aqui no seu canal. E é muito bom estar aqui para poder falar de um tema tão importante, tão interessante também. Bom, eu sou Evandro de Souza, sou graduado em História, sou especialista em neuroaprendizagem e acumulo algumas leituras sobre idade média e acabo também pegando um pouquinho desse contexto das grandes navegações, porque gosto muito do tema e também porque a sua derradeira origem se encontra ali justamente na baixa idade média, né? Então, por vezes, a gente acaba frequentando a literatura concernente ao tema, né? E há muito tempo, já que conheço o professor Marcelo também pela internet, né? Nós nos conhecemos pessoalmente, por conta de seus vídeos, né? E posso mesmo dizer que muitos dos vídeos do professor Marcelo, muitas das aulas do professor me inspiraram também a montar o canal medieval. Aliás, se o professor também puder depois colocar o link do canal aí na descrição para o pessoal conhecer. E já o convidei algumas vezes, né? No canal medieval, o professor Marcelo. E agora, então, estamos aqui no canal do professor para falar um pouquinho desse tema da era das navegações. Então, muito bom. Bom, só vou fazer uma rapidíssima introdução e depois nós vamos para os temas, né? Esse tema das navegações portuguesas realmente é um tema fascinante. É uma das aventuras mais espetaculares da história. E, infelizmente, hoje as pessoas não dão tanto valor a essa época de início das navegações portuguesas, que realmente tem um sabor todo especial. Foram grandes homens que estavam por trás disso, grandes missionários, pessoas de muita fé e que queriam levar a civilização para toda a parte, expandir a fé e o império. Bom, sem mais delongas, vamos, então, para o primeiro tópico, que é como estava a Europa, então, naquele comecinho do século XV, que foi quando começaram as grandes navegações. Isso. Então, assim, se for para dizer de modo muito resumido, a Europa estava um caos, um verdadeiro caos, né? Isso só para introduzir, né? Mas, assim, realmente era uma situação bastante complicada e um momento muito importante justamente da civilização cristã, porque era um momento em que muitas coisas foram definidas, foram decididas. Era uma grave crise e, dependendo como os países justamente se portassem diante dessa crise, isso certamente afetaria o seu futuro, né? Só para a gente ter uma ideia, em Portugal, por volta de 1383, portanto, um pouquinho antes de começar o século XV, teve aí uma grave crise sucessória, que inclusive vai acabar gerando uma guerra, né? Os castelhanos vão invadir o território português e vão acontecer muitas batalhas, né? E ali já estava atuando a marinha portuguesa, né? Então, assim, bem no comecinho do século XV, isto é, 1400, 1405, Portugal tinha acabado de se recuperar dessa tragédia, dessa invasão castelhana, que foi bastante ruim, né? Apesar de os portugueses terem vencido, terem conseguido rechaçar os castelhanos, os prejuízos econômicos foram bastante severos, né? Mas, então, eles tinham acabado de conseguir se recuperar, mas, então, tínhamos aí o cisma do ocidente, né? No qual, por conta de uma série de situações conflituosas na cristandade, houve, então, justamente a eleição de um papa em Roma e surgiram também antipapas, isso vai acontecer logo depois do cativeiro de Avignon, que acontece no século anterior, alguns países da Europa vão ficar do lado de Roma, outros países vão ficar do lado de Avignon, Portugal, inclusive, vai acabar mudando de lado algumas vezes, né? Por conta disso tudo, e também tínhamos o renascimento cultural, que estava atingindo o seu auge, né? O período ali do Quatrocento também, então, já havia também muitos questionamentos, justamente, à sã doutrina, à doutrina católica, e vivia-se, então, toda essa confusão, né? Mas não para por aí, né? Então, para aprofundar esse caos, tinha também a famosa Guerra dos Cem Anos, né? Esse conflito anglo-francês, que, na verdade, vai acabar atraindo muitas outras nações que vão se aliar a um e outro lado, é um conflito aí que vai durar 116 anos, né? E é importante destacar que foram de 2 a 3 milhões de mortos, claro, ao longo de todo o conflito, né? Mas, evidentemente, aí ceifou muitas vidas, né? E, na própria Península Ibérica, ainda tinha o contexto de uma guerra para expulsar os mouros, né? Os muçulmanos, que tinham se instalado na Península Ibérica desde o século VIII, e é uma guerra muito longa, então, que vai passar de geração em geração, chegando aqui ao século XV, então, numa situação no qual os cristãos têm, claro, já um claro predomínio, mas a guerra não estava de todo vencida ainda, né? Sobretudo, claro, falando aqui do lado espanhol, né? O do lado castelhano, enfim, aragonês. Bom, e tem a Peste Negra, né? A Peste Negra, ela... O seu auge já tinha passado, só que, de fato, no século XV, houve seis ondas de retorno da Peste Negra à Europa. Claro que foram, assim, ondas bem mais... bem menos mortíferas, né? Mas ocorreram seis ondas, de 1400 até 1481, se eu não me engano, e vai ceifar algumas vidas também, né? E, então, só pra gente conseguir vislumbrar aqui, bem resumidamente, né? Esse contexto caótico aqui do século XV, né? Porém, é uma coisa interessante, né, professor? Porque essa crise também vai gerar algumas oportunidades, por assim dizer, né? Porque, por conta da Guerra dos Cem Anos, o eixo comercial, que era muito vívido, muito intenso ali no norte e noroeste da Europa, ele vai acabar modificando um pouquinho, né? Algumas rotas, inclusive, vão ser mais estendidas aí até Lisboa. Então, muitas cidades litorâneas portuguesas passam agora a ter, assim, um florescimento comercial que outrora não tinham, sobretudo Lisboa, claro, né? Mas também a cidade do Porto, né? E outras. Então, isso vai trazer a Portugal, né, justamente um papel de maior destaque e, claro, isso vai também resultar aí numa questão econômica, né? Vale lembrar que, por conta da ajuda inglesa durante a Guerra dos Cem Anos, durante a crise de sucessão, que Portugal conseguiu perdurar, né? Continuou e seguiu existindo por conta dessa ajuda inglesa, então a gente vê que isso foi providencial, de fato, sobretudo nessa invasão castelhana. Então, por mais que havia o caos, havia essa ponta de esperança e, enfim, eu acredito que essa pontinha de esperança estava bem na pontinha do mundo mesmo, né? No final da terra, né? Finisterra aí, justamente, que ficava ali na Península Ibérica e estava em Portugal. Uma coisa curiosa é que muita gente até se esquece quando acontece esses debates, esses estudos sobre o contexto, é que Portugal era uma nação jovem, podemos dizer, que contava com uma população muito pequena, né? Então, quer dizer, enquanto já na França havia aí quase 15 a 20 milhões de habitantes, na Inglaterra um pouco menos, talvez 12 milhões, no que seria a Espanha atual, também algo por aí, 10 milhões, um pouco menos. Em Portugal, havia mais ou menos aí um milhão de habitantes, somente, né? Então, quer dizer, a gente vê que Portugal fez muito com o pouco que tinha, e isso só se explica pela providência divina. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Embora eu vou falar um pouquinho mais dessa motivação para as navegações, mais lá para o final, eu já quero dar essa adiantada aqui, né? Então, assim, o espírito missionário, justamente, dos portugueses é o que vai ser o derradeiro motor das expansões navais, né? Dos grandes descobrimentos. Então, assim, nesse aspecto, esse aspecto espiritual, esse aspecto religioso, é importante destacar algumas coisas, né? Primeiro, que a primeira aparição de Nossa Senhora vai acontecer na Península Ibérica, justamente. Então, há um sinal aí de predileção, né? Que é Nossa Senhora do Pilar, justamente. Outra coisa interessante é que os suevos, por um curto período de tempo, né? Ocorreu ali uma conversão ao catolicismo e depois vai enfrentar problemas com o arianismo, mas isso foi muito cedo, né? Então, foi com o rei Requiário. Em 448, ele se converteu ao catolicismo, né? Muito antes, inclusive, do que outros reis da Europa, né? E uma coisa, portanto, bastante inusitada, né? Bastante interessante. E, bem, há toda essa questão da reconquista ibérica e há, justamente, no nascimento de Portugal, a Batalha de Ourique, né? Justamente, onde Dom Afonso Henriques vai ter, justamente, vai ver, né? Justamente, Jesus Cristo aparecendo aos céus com uma imagem luminosa da cruz e é interessante que ali se delineia quase que o futuro de Portugal, né? Então, assim, existia, justamente, um contexto histórico que permitia aos, vamos dizer assim, aos portugueses ter esse ardor, esse ardor na fé, justamente, na defesa da ortodoxia católica e também essa fé que não fica restrita ali dentro, mas há um caráter expansivo, né? Aliás, o bem em si mesmo tem esse caráter de expandir-se, né? Então, acho que os portugueses, eles personificaram isso muito bem, vamos dizer assim, né? Então, assim, outra coisa também é que a reconquista ibérica, a partir da segunda cruzada, especificamente, vai ter, justamente, esse envolvimento de ambas as partes, quero dizer, do lado cruzado e do lado da reconquista ibérica, né? Então, o Papa, ele vai autorizar essa extensão da segunda cruzada nesse contexto da reconquista ibérica e é nesse contexto também que Lisboa é recuperada, Santarém é recuperada, né? Então, ali pelos idos, né, do século XII. Então, quer dizer, além de tudo isso, dessa questão religiosa, tinha todo esse histórico, justamente, envolvendo as cruzadas, essa luta contra os muçulmanos, né? Fazer guerra, justamente, aos muçulmanos. Então, uma coisa interessante é que Portugal vai conseguir terminar o seu lado, a sua parte da reconquista, por assim dizer, muito cedo, né? Na cidade de, pela conquista da cidade de Faro, lá no sul de Portugal, no Algarve, e isso é bem no final do século XIII. Eu não lembro aqui exatamente, mas acho que foi em 1294, se eu não me engano, foi esse ano que Faro é reconquistada, encerrando as atividades da reconquista ibérica do lado português. Então, isso trouxe muita estabilização, muita paz interna ao reino, né? O que vai explicar, claro, agora mais no seu lado temporal, no seu lado material, também, tudo isso que vai permitir, justamente, esse avanço português para o mar, né? Então, Portugal, desde muito cedo, conseguiu encontrar uma fórmula de equilíbrio, vamos dizer assim, interna, né? Então, eles tinham uma monarquia bastante, apesar de tradicional, uma monarquia feudal, era uma monarquia, assim, bastante sólida, bastante forte, nada, nada perto do que nós conhecemos por absolutismo, nada perto disso, né? Mas era uma monarquia forte, bem consolidada, quero dizer. Havia uma grande fidelidade à igreja, que era um fator de unidade entre os portugueses, e já havia essa tendência, que hoje nós chamamos de municipalismo, né? Essa tendência de uma política feita no local, né? Então, havia grande autonomia nos municípios portugueses, ao mesmo tempo que tinha essa monarquia consolidada, e cimentando isso tudo, então, havia essa unidade verdadeiramente cristã, verdadeiramente católica. Então, isso trouxe uma grande ordem interna no reino de Portugal, havia uma grande paz, uma grande estabilidade. Então, ao lado disso, temos as guildas e as corporações de ofício também, que eram muito prósperas, muito bem organizadas e difundidas em Portugal. Então, se a gente vai juntando, né? Somando todos esses fatores, nós vamos ver que Portugal tinha tudo na mão, né? E daqui pra frente a gente vai ver, então, o que eles fizeram com isso, o que lhes foi dado, né? E com isso que eles alcançaram. E como se não bastasse a posição geográfica portuguesa, né? Que, assim, característica e voltada pro Oceano Atlântico, voltada pro mar, isso vai ajudar em muito, com certeza, as explorações navais. Então, assim, na verdade, Portugal, desde o século XII, Portugal tinha acabado de ficar independente, já tinha feito as suas primeiras aventuras navais, né? Desde 1179, com um cavaleiro português chamado Dom Fuas Roupinho. Há quem diga que ele era templário, mas não há uma prova concreta com relação a isso. Mas, em todo caso, ele era um cavaleiro português que se lançou ao mar, né? E esse cavaleiro, então, ele vai fazer uma esquadra improvisada, porque os portugueses ainda não tinham experiência náutica, e eles vão enfrentar os piratas muçulmanos que assolavam a costa portuguesa, né? E vão, inclusive, ir mais além. Vai ter uma batalha também, a Batalha do Cabo Espichel, em 1180, onde os portugueses, com barcos menos eficazes, em menor número, vão vencer uma esquadra islâmica, vão apresar alguns dos navios dos muçulmanos e vão acrescentar esses navios à frota, à nascente frota portuguesa. Então, aí começa essa aventura portuguesa no mar. Embora, claro, né, esse contexto das grandes navegações vai ser mesmo no século XV, nós vemos que Portugal já como que ensaiava isso tudo alguns séculos antes, né? Vou fazer uma pausa aqui, não sei se o professor quer comentar alguma coisa. Não, está muito bem observado, inclusive, esse antecedente aí importante dessa batalha pouquíssimo conhecida, né, do século XII. E aqui tem uma pergunta, né, que tipo de barcos e como é, e aí eu já emendo aí para um outro top, que tipo de barcos e como era a tecnologia náutica dos medievais, aí principalmente no final da Idade Média, como é que os franceses andavam de barco, italianos, né, venezianos, venezianos eram muito bons em navegação no Mediterrâneo, tinham contatos com o Oriente, né, até tinham feito colônias, os genovês, feito colônias lá no Mar Negro. E como que eram esses barcos? Isso, então, assim, na verdade, esses barcos eram as famosas galeras, e no norte se utilizavam mais as chamadas cocas, coca é um tipo de barco, né, mas, assim, no contexto mediterrâneco eram utilizadas as galeras, né, então as galeras eram barcos, assim, bem menores do que aqueles que nós conhecemos da era das grandes navegações, eram barcos que utilizavam, sobretudo, a força dos remos, né, e muito pouco a força do vento, por conta, né, justamente de seu baixo calado, né, de suas disposições, de seu desenho, vamos dizer assim, e, então, basicamente, eles utilizavam essa embarcação a remo, que ela, é importante entender que ela era bastante útil para o contexto mediterrâneco, ela era bastante útil, né, para essas regiões com muitas ilhas, né, mas ela era completamente ineficaz se você quisesse se lançar ao alto mar, né, justamente, então, essas galeras, elas não podem ser comparadas, né, com as caravelas e com os galeões que vieram depois, com os portugueses, eu citei a coca aqui também, né, então a coca também era um barco bem pequeno, menor até do que a galera, e utilizava um mastro com vela quadrada, né, as cocas, elas foram desenvolvidas na Frísia, por volta do século nono, décimo, né, região da atual Holanda, Bélgica, ali, né, e elas eram, assim, heranças dos navios nórdicos, né, dos normandos, dos vikings, enfim, né, então surgiu a coca desse contexto aí, mas, assim, elas também faziam essa navegação que a gente chama por cabotagem, indo de cabo em cabo, né, que, na verdade, a principal técnica aí é não perder de vista a terra, né, então, por mais que você se afasta da terra, você tem que ver pelo menos um pouquinho dela lá, né, e pra manter a segurança aí da navegação e, sobretudo, a orientação, né, porque se, na Idade Média, se perdesse de vista a terra, era o fim, era o fim, assim, teria que ter muita sorte, vamos dizer, pra você se salvar, voltar a encontrar a terra, né, geralmente você se perdia, justamente porque eles não conseguiam ainda se orientar pelas estrelas, né, e mesmo depois, quando eles aprenderam a se orientar pelas estrelas à noite, ainda tinha dificuldade, justamente, no mar, por conta da questão da longitude, né, porque isso, inclusive, foi um sério problema na Baixa Idade Média, até eles encontrarem os cálculos corretos, e, sobretudo, os instrumentos precisos pra se localizar, justamente, né, e também projetar a sua localização espacial ali no mapa, né, pra se situar e tudo mais, então isso era tudo muito difícil, né. É claro que eu estou falando num contexto geral da Idade Média, né, sobretudo da Alta Idade Média, mas é bem verdade que, na Baixa Idade Média, já os venezianos vão tentar explorar o Oceano Atlântico, né, mesmo com seus barcos rudimentares, rudimentares, eles vão fazendo, justamente, a navegação por cabotagem, né, então o Oceano Atlântico, ele era muito desconhecido, né, muito temido também, claro que os fenícios, os cartagineses, gregos e romanos já tinham se lançado ao Oceano Atlântico, mas sempre com essa navegação por cabotagem, então, assim, eles tinham um grande receio, né, do grande oceano, né, que alguns até chamavam de mar tenebroso, esse era o nome do Oceano Atlântico até certa altura, né, então havia esse grande receio. E os portugueses, já na Baixa Idade Média, ou ainda na Baixa Idade Média, eles vão conseguir fazer um sistema de orientação, utilizar instrumentos mais precisos também, de modo que eles vão conseguir se orientar bem mais e melhor, né. Assim, fazendo um breve histórico, né, dessas nações e suas empreitadas ao mar, a gente tem que lembrar que, ali no século IX, o norte da Europa, em termos navais, né, era dominado pelos vikings, enquanto que o sul da Europa, lá no Mediterrâneo, era dominado pelos muçulmanos, pelos árabes, né, então, o auge da tecnologia naval dos muçulmanos no Mediterrâneo foi o século IX. Inclusive, teve o cronista lá, muçulmano, né, o Ibn Khaldun, que ele vai citar que, no século IX, nenhum cristão conseguia fazer uma tábua sequer flutuar no mar Mediterrâneo. Quer dizer que, não era só soberania, havia uma supremacia naval dos muçulmanos no mar Mediterrâneo, né, e isso vai mudar com as cruzadas, por conta das cruzadas que essa situação vai mudar, né, onde, então, as cidades portuárias italianas vão conseguir, finalmente, lançar-se ao mar, inclusive, essas cidades vão enriquecer bastante por conta do comércio com o Oriente Médio e vão crescer em poder e vão conseguir, então, fazer frente a essa ameaça islâmica no mar Mediterrâneo, né. Claro, depois dos vikings, agora, no contexto do norte da Europa, veio a Liga Anseática, justamente, né, Mas, assim, os portugueses não só superaram todos esses que eu citei aqui, como também eles inauguraram, assim, uma nova era, né, justamente, a era das grandes navegações, é um novo patamar, um novo nível, né. Tem um autor, tem vários autores, mas um que eu lembro agora é o Timothy Walker, é um autor estadunidense, um historiador, né, ele é um dos que defendem que a empreitada de atravessar o Oceano Atlântico, a empreitada da carreira das Índias era algo, à época, no mesmo nível do que as viagens espaciais hoje. Do mesmo nível, em termos de dificuldade, de complexidade, de tecnologia, o desafio era imenso. E, muitas vezes, quando a gente lê sobre o tema, a gente encontra informações, né, muito superficiais, e as pessoas não fazem, muitas vezes, ideias, pessoas em geral, claro, não fazem ideia das dificuldades, da multiplicidade de desafios que eles tinham que conseguir superar para alcançar um pequeno e único avanço ali, né, explorando justamente o Oceano Atlântico e acrescentando novas terras aos mapas, isso tudo era muito, muito, muito difícil. Então, não sei se consegui responder, mais ou menos, a pergunta. O modelo, sim, está ótimo. Aqui tem uma pergunta. O Império Sacro Romano Germânico foi bom nas navegações ou não? Não muito bom. Enquanto ele esteve envolvido ali com aquela situação, com aquela, com a Liga Anseática, sim, né, assim, podemos dizer que, pelo menos, no Mar do Norte da Europa, eles tinham, assim, boas técnicas de navegação, bons barcos, né, boas unidades aí. Entretanto, assim, eles, claro, não eram comparados sequer aos venezianos, e muito menos aos portugueses, em termos de técnica naval, né. Até mesmo os aragoneses foram, vamos dizer assim, né, a grosso modo, melhores navegadores do que os navegadores aí do Sacro Império. Teve um auge ali, no século décimo, da navegação do Sacro Império, por conta, justamente, dessa produção naval que tinha ali na região da Frísia, mas isso não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Logo os portugueses vão superá-los. E uma outra questão. A França era a grande potência do auge da Idade Média, século XIII. Era a nação mais rica, foi a nação que desenvolveu o gótico, o São Tomás já que ensinou lá. O conceito que tem de apogeu da Idade Média é muito ligado à França, e de fato, foi a França, foi o apogeu mesmo. Eles não desenvolveram uma atividade naval intensa? Chegaram a desenvolver, entretanto, o que vai acontecer? Eles, na mesma época, já estavam concorrendo com os poderosos venezianos, mesmo os genoveses. Então, digamos que o auge da atividade naval francesa foi mais ou menos ao mesmo tempo do auge da navegação veneziana e genovese. Então, quer dizer, não chegou no mesmo patamar, de modo algum. E também logo veio justamente a Guerra dos Cem Anos. Então, vamos dizer que esse desenvolvimento náutico francês foi logo tolhido por conta desse severo conflito com a Inglaterra, justamente. E é mesmo por conta da Guerra dos Cem Anos e esse intenso envolvimento inglês e francês que a Inglaterra e a França vão sair atrasadas justamente no desenvolvimento náutico. Basicamente, eles tinham que concentrar todas as atividades de sua nação, sejam elas militares, econômicas, políticas, para fins de guerra. Então, assim, todas essas explorações navais foram muito, sendo bem honestas, bem pífias da Inglaterra e da França com relação às outras nações, justamente os genoveses, os venezianos e depois os portugueses. Então, tem esses dois fatores. O primeiro deles é que o auge francês foi ao mesmo tempo que o auge genovese, então ficou muito abaixo. E também porque logo toda a situação foi bastante prejudicada por conta da Guerra dos Cem Anos. Muito bom. Se discute muito sobre por que Portugal foi o pioneiro. Você já falou um monte de coisa, eu acho que talvez já tenha superado esse tema. Então, acho que agora a gente pode, acho que você está estudando bastante essa área, da área da tecnologia náutica e da caravela portuguesa, do modo de navegação, navegação bolina, etc. Então, a palavra é sua para discorrer sobre esse assunto. Certo, certo. É realmente uma parte muito interessante também, né? Ver como que a coisa toda foi feita, né? Nas minúcias, ali nos detalhes, essa parte tecnológica, ela é muito interessante. Agora, não só pelo desenvolvimento em si, mas pela forma como isso foi promovido, né? É incrível ver que Portugal estava inteirinho destinado a isso, estava inteirinho focado nisso, né? Então, nós tínhamos, digamos assim, a iniciativa privada, né? Se é que podemos dizer assim, e a iniciativa estatal, ambas focadas nesse projeto, né? E como é interessante, né? Como é bonito ver quando uma nação consegue definir um objetivo único, né? E rumo na mesma direção. Um objetivo esse, justamente, dos mais sublimes, né? Que era da expansão da fé católica, né? Então, a gente vê que, justamente, o Estado e a iniciativa particular acabavam convergindo para esse mesmo princípio. Então, somente por isso que as tecnologias navais portuguesas atingiram um tal nível de desenvolvimento. Então, há esse plano de fundo, né? Que precisa ser colocado, que precisa ser esclarecido, né? Então, assim, essas tecnologias, elas vão surgir também conforme as demandas. Então, eles iam fazendo as explorações, os portugueses, né? E iam percebendo dificuldades. Então, eles contratavam pessoas e tentavam resolver aquilo de algum jeito, né? Seja desenvolvendo um instrumento, seja aprimorando os barcos, criando novos barcos, como será o caso aqui da Caravela, que nós já vamos falar, né? Mas eu não poderia também falar disso tudo sem mencionar um nome. Então, houve uma pessoa, houve um sujeito incrível, né? Muito importante para o desenvolvimento das tecnologias náuticas, que foi o infante Dom Henrique. Então, ele aí, digamos assim, um expoente da ínclita geração, né? Ele teve um papel crucial no desenvolvimento náutico português. E o seu empenho, a sua paixão por isso era tamanha, né? Que ele praticamente monopolizou as atividades marítimas portuguesas, né? Contando com a aprovação, contando com o favorecimento de seus irmãos, que eram reis de Portugal, um depois do outro ali, e que o cobriram, inclusive, de privilégios por conta de seus méritos e também para dar suporte a essa missão, né? Então, assim, o Dom Henrique, ele foi muito importante, ele nasceu no final do século XIV, né? No começo do século XV, e ele foi muito importante justamente porque ele vai dedicar todos os recursos possíveis para a navegação, né? Tanto os pessoais, né? Sua inteligência, ele vai gastar a sua vida inteira nisso, como também os recursos materiais, né? Ele era duque de Viseu, ele era também membro da Ordem de Cristo, enquanto infante de Portugal, um príncipe português, né? Ele também tinha boas rendas, ele vai empregar isso tudo na medida do possível nas grandes navegações. Então, assim, os portugueses já tinham feito várias iniciativas no mar Mediterrâneo, muito antigas, inclusive, algumas até em torno de Ceuta. Em 1415, inaugurando, né, o assim chamado Império Português, vai acontecer a conquista de Ceuta, quando os portugueses vão levar a reconquista agora na casa do inimigo, vamos dizer assim, vão atravessar o estreito ali de Gibraltar, e vão conquistar a Praça de Ceuta. Isso foi um feito celebrado em toda a cristandade, né? Foi uma conquista e tanto, né? Os portugueses se prepararam há alguns anos para isso e conseguiram fazer essa tomada, né, da cidade de Ceuta. E, bom, a partir disso, muitos barcos portugueses precisavam atravessar o estreito de Gibraltar para levar justamente mantimentos. Depois, mais tarde, né, começou a ser feito um comércio com relação a Ceuta, mas, na maior parte do tempo, Ceuta, na verdade, trazia mais prejuízo do que benefício financeiro para os portugueses, o que também já é um ponto de evidência de que a missão dos portugueses se envolvia a economia, se envolvia a economia, pelo menos acima disso estava certamente o ardor missionário mesmo. E, a partir daí, uma localização, uma região de Portugal vai se tornar ainda mais importante que outrora, que é justamente o Algarve, que é justamente o sul de Portugal, onde vai ter lá uma ponta muito importante que é a ponta de Sagres, a região de Sagres, vai se tornar, assim, um ponto interessante, um ponto de suporte para essas expedições que eram lançadas para o norte da África. Então, lá por 1418, já se tem relatos de que o Dom Henrique, o cognominado navegador, já anda por aquela região, já tem projetos com aquela região. Então, assim, já em 1420, ele mesmo, por conta própria, começou a estudar cosmografia, quer dizer, uma associação da astronomia com a cartografia, e mapear os céus, para também, justamente, fazer a localização nos mapas terrestres, justamente. E, a partir dali, ele vai contar com os serviços de um sábio, era um sábio judeu, que morava na ilha de Mallorca, fica ali em Baleares, Espanha, atual Espanha. Então, para quem não sabe, os cartógrafos de Mallorca eram os melhores do mundo, na época, rivalizando com os cartógrafos italianos. Então, assim... Tem alguma razão porque era em Mallorca? É, bom, isso já se deve também à influência aragonesa. Então, os aragoneses, junto com os portugueses, tinham se lançado justamente à iniciativa naval, inclusive, chegaram até Atenas, né? E eles tinham investido já muito nesse desenvolvimento náutico, e, consequentemente, da cartografia, da cosmografia também. Claro, havia também uma presença muito forte de judeus, né? Sábios, astrônomos, matemáticos, né? Que vão ajudar a desenvolver essas ciências também, né? Então, vai chegar... Só uma curiosidade, o rei da Espanha também tem o título de duque de Atenas, né? Isso, justamente. Até hoje, né? Até hoje, por herança da coroa aragonesa. Sim, sim. É um feito épico, né? Os aragoneses com Atenas. Bom, e por conta, inclusive, disso tudo, chegamos aqui nessa situação em que os cartógrafos de Mallorca era um dos melhores do mundo, rivalizando já com os venezianos, né? Então, sabendo disso, o infante Dom Henrique vai justamente contar com o serviço de Jacomi de Mallorca, né? Ele tinha um nome judeu e tem esse nome aportuguesado, né? Em latim, Jacobus, né? Seria algo como Tiago ou Jacó, né? Justamente. E ele vai contratar, então, o serviço desse sábio, né? Que era um cosmógrafo, que era um cartógrafo, pra que o ajudasse em seus estudos e também pra que ajudasse a desenvolver as tecnologias náuticas portuguesas. Então, esse é um marco, é um momento muito importante, né? Da história do desenvolvimento naval português. E, só pra você ter uma ideia, tem o famoso Atlas Catalão, que era um, foi um dos melhores atlas feitos aí na, na Baixa Idade Média. e esse atlas foi feito por esse sujeito e o pai dele, né? Quer dizer, o Jacome de Mallorca e o pai dele, que se eu não me engano, o nome era Abraão, se eu não me engano. Então, pai e filho que construíram esse que era um dos atlas mais famosos, mais conhecidos do mundo na época, né? E agora, então, esse filho, Jacome, agora ele também começou a atuar do lado português, né? Foi contratado pelos portugueses. E ele tinha um diferencial, por assim dizer. Além de ser cartógrafo, ele mesmo construía instrumentos náuticos. Ele já era famoso em toda a Europa pela construção de instrumentos náuticos. Eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, né? Então, quer dizer, o Infante Dom Henrique, aí, ele foi na pessoa certa, né? Pescou ali a pessoa certa pro momento, né? Bom, por volta dessa época, a Ilha da Madeira vai ser descoberta, né? E nesse mesmo ano, 1420, também o Infante Dom Henrique, ele é feito o Grão Mestre da Ordem de Cristo, né? Ordem de Cavalaria e Herdeira dos Templários, né? Quando da supressão da Ordem dos Templários lá em 1314, depois... As Ilhas Canárias eram conhecidas dos italianos, não eram? Isso, isso. Isso. Depois de uma disputa entre espanhóis e portugueses, não é? Sim, sim. É, de fato, assim, as Ilhas Canárias, elas... Os portugueses provavelmente já passaram por lá muito cedo, né? Já no século XIV, inclusive. Mas elas ficavam bem próximas à costa africana, né? Então, sim, era um grande feito naval chegar até lá, mas também não se compara com os feitos que vieram depois, né? E, claro, os próprios venezianos também já tinham passado por lá, né? Houve... Houve dois irmãos também, o Golino, o Vivaldi e... Eu não me lembro o nome do outro irmão, eram dois irmãos navegadores venezianos que tentaram justamente ultrapassar o Cabo do Bojador ou também Cabo do Não, né? Que era o lugar onde se acreditava que ninguém mais conseguiria passar, nenhuma embarcação passaria mais ao sul daquele ponto que ficava na costa africana, né? E, de fato, essa expedição foi muito famosa, né? Durante a Idade Média e eles não voltaram. Eles sumiram, né? Então... Então não eram só os portugueses que estavam tentando isso tudo, né? Já os venezianos tinham tentado, os árabes também tinham tentado, né? E os árabes também concordavam com os europeus nesse ponto, quer dizer, que ali por volta do Cabo do Bojador, que era chamado de Cabo da Dor, perto daquele ponto não era possível mais avançar, o que vai gerar justamente a expressão non plus ultra, né? Expressão em latim que significa que não se pode mais avançar. Além desse ponto, não é possível avançar. Essa expressão foi consignada, então, nos principais mapas do período, né? Mas os portugueses, né? Eles vão aí justamente questionar isso daí. E, então, eles vão conseguir avançar cada vez mais em seus testes e suas explorações navais. Vão conseguir ir cada vez mais longe para o sul e cada vez mais longe para o oeste também. Interessante notar que... Então, eles foram dois grandes feitos portugueses, ao sul e ao oeste. Isso é importante ficar claro, porque às vezes a gente pensa que a navegação para o Atlântico era só no rumo, não. Era dois. Era ao sul e ao oeste. Isso, é. E o detalhe é que cada uma dessas direções tinha desafios diferentes, né? Então, por exemplo, o desafio da latitude, quer dizer, norte e sul, era um. E o desafio leste-oeste, quer dizer, longitudinal, era outro, justamente. Então, na verdade, o desafio longitudinal era o mais difícil, né? Por quê? Por conta da movimentação aparente das estrelas. Quer dizer, a Terra gira, né? Você vê, então, as estrelas se movimentando aí nesse eixo leste-oeste. E isso atrapalhava bastante a localização no mapa, né? Com relação ao oeste, com relação ao leste. A mesma dificuldade não era encontrada em sentido norte-sul. Em sentido norte-sul, a dificuldade maior eram os extensos bancos de areia que existiam no litoral oeste-africano, né? Então, o deserto do Saara com suas gigantescas tempestades de areia e tempestades de areia que, de milhares de anos, foram depositando sedimentos ali na costa oeste-africana a tal ponto que a 25 quilômetros pra dentro do mar, pegando, por exemplo, como referência justamente o Cabo da Dor, depois Cabo do Bojador, 25 quilômetros adentro, a profundidade era de 2 metros de altura. Então, quer dizer, é possível quase um homem ficar de pé. Então, muitos barcos encalhavam ali, né? E as ondas, então, batendo naquele barco encalhado tratavam de quebrar toda a madeira, né? Do navio. Às vezes, também, eles eram acossados por mouros, né? Que chegavam em canoas e sequestravam, né? Os seus tripulantes, né? Canibalizavam o navio, né? E, assim, era uma situação bastante complicada. Por isso, inclusive, foi nomeado o Cabo da Dor, né? Porque os navegadores iam pra lá e não conseguiam voltar. Isso foi uma coisa, foi um problema muito sério. E depois, ah, e além desses bancos de areia, também, há, em algumas regiões ali, em que existiam os corais, né? Os recifes. Então, isso era particularmente trágico aí para as embarcações, né? Bom, mas, assim, os portugueses vão avançando, vão insistindo, né? Então, um grande ponto das descobertas portuguesas é a chegada nos Açores, 1427, né? Um ponto muito importante, porque os Açores ficam bem para a Oeste, se a gente pegar no mapa, né? Nesse ponto, os portugueses já tinham deixado de lado há muito tempo a navegação por cabotagem. E os portugueses eram os únicos do mundo no período a fazerem isso, né? Então, uma coisa, realmente, assim, um feito impressionante. muito embora já se conheça... Então, o que você está falando, desculpe, eu perco para deixar claro aí para quem está assistindo, foram, os portugueses, foram de duas ordens. Primeiro, saber navegar pelas estrelas com determinados instrumentos. E, segundo, uma tecnologia anáutica de fazer barcos bons para essa finalidade. Então, aí, eu gostaria que você explorasse um pouco esses dois, já pegando alguns exemplos em concretos. que tipo de instrumentos eram esses? E aí, que você falasse um pouco da caravela e de navegar a bolina. Muito bem, que é o ponto alto aí, do uso da caravela, justamente, né? Então, assim, basicamente, muitos instrumentos foram inventados, né? Justamente para superar essa dificuldade da navegação ao oeste, da navegação ao sul. E grande parte desses instrumentos, eles foram reunidos ali na, assim, chamada Escola de Sagres. Eu defendo, sim, a sua existência, né? Não garanto, é bem polêmico, né? Mas, certamente, houve um centro náutico ali, se não formal, ao menos informal. Isso é certo, porque a gente vê isso no testamento do infante Dom Henrique. Era a NASA da época, né? A NASA da época, com certeza. Excelente expressão, aliás. É a NASA da época. A NASA da verão da época. Sim, sim. Ou a, como é que é hoje, tem a Space X, né? Algo, um equivalente, algo assim. Mas, de fato, porque ali, eles davam guarida, né? Ali, qualquer navegador podia parar ali no porto de Lagos e, para pouso, recebia mantimentos para reparo no navio. E isso está claro no testamento, né? Quando ele morre, em 1460, né? O infante Dom Henrique, ele deixa isso no testamento e dá a entender, pelo testamento, que essa atividade já existia ali. Então, qualquer piloto, comandante português, até mesmo alguns de outras nações que quisessem parar ali, recebiam pouso, recebiam mantimentos, né? Há relatos, isso não é confirmado, mas há relatos que tinham um observatório astronômico ali, uma rosa dos ventos gigante no chão. Tem, existe, inclusive, até hoje, né? Depois veio uma fortaleza também, acho que no século XVI. Então, é fato que ali se tornou, sim, um núcleo que é formal ou informal de estudos ou, pelo menos, de intercâmbio de experiências náuticas. E é por conta disso que ali vai surgir, então, alguns instrumentos. Então, o astrolábio, por exemplo, né? É importante distinguir o astrolábio da antiguidade, é um instrumento muito antigo, do astrolábio moderno, né? O astrolábio da antiguidade, ele tinha uma cordinha que ficava pendendo, assim, né? Na verdade, ele se chamava quadrante. E ele era muito bom para você saber medir, né? A altura das estrelas com relação ao horizonte, né? O que permite se localizar aí na latitude, né? Nesse eixo norte-sul. Só tem um pequeno problema, né, professor? O problema é o seguinte, que ele funciona perfeitamente, 100% na Terra, né? Onde você está parado e a cordinha consegue pender para baixo. com as ondas do barco, a corda vai e vem, ele é inútil, né? Ele é inútil. Então, assim, quem é que vai criar o astrolábio moderno? Vai ser Abraão Zacuto, né? Ele era um sábio espanhol, ele vai nascer em Salamanca, né? Mas parece que os portugueses vão conseguir aproveitar melhor os seus préstimos do que os próprios castelhanos, né? Uma vez que os portugueses vão contratar o serviço dele, né? O rei João II, ele vai para Portugal, Abraão Zacuto, né? E é ele que vai desenvolver, então, o astrolábio moderno, né? Que basicamente era um disco que já tinha uma tabela inserida nele próprio, né? Você mirava o horizonte, então media a altura das estrelas e por esse motivo também podia ser utilizado em alto mar, no caso, né? Tem um outro instrumento também bastante interessante, esse inclusive eu fiquei sabendo da existência dele bem recentemente, que é o noturlábio. Noturlábio, né? Referente a algo noturno, justamente, né? Porque o astrolábio, ele funcionava melhor ainda se utilizando o Sol como referência, quer dizer, o Sol está se pondo, as estrelas começam a aparecer, então eles tiravam algumas medidas, né? E o noturlábio, ele era mais usado em horas específicas da madrugada e isso é muito interessante, viu, professor? Porque esse foi uma das primeiras tentativas de resolver o problema da navegação longitudinal, né? Com relação a leste e a oeste e ele também, consequentemente, dava as horas, dava as horas para você fazer a medição. E como é que era feito isso? É uma coisa bem complexa aqui agora, né? Então, para quem não sabe, no Hemisfério Norte existe uma estrela que fica, ela é fixa, né? É no céu noturno do Hemisfério Norte que é a famosa estrela polar, né? Do Norte, lá, justamente. E, de fato, a Terra se movimenta, então a gente tem esse movimento aparente das estrelas, mas esse movimento aparente no Hemisfério Norte se dá da seguinte maneira. Então, imaginem o ponto fixo que é a estrela polar do Norte e todas as outras estrelas, então, elas vão como que girando em torno dessa grande estrela, né? Porque essa estrela polar está como que alinhada perfeitamente, né? Ao eixo norte da Terra. Então, como é que funcionava o Noturlábio, né? Então, existia uma estrela da constelação de Ursa Menor, salvo engano, que era a estrela Cochab, o nome dela. E essa estrela, então, ela era medida com o Noturlábio em sua distância, né? Em seu ângulo, melhor dizendo, com relação à estrela polar do Norte e com relação ao horizonte. Então, era feito como que uma triangulação, né? Então, no céu noturno, evidentemente, essa estrela lá, como que pendia, né? Pelo menos aparentemente. E você tinha mais ou menos uma noção da longitude. Mas, você tinha que calcular isso com a hora aproximada em que você estava e também com a época do ano. Então, era um cálculo extremamente complexo, né? Porque, dependendo se estivesse na primavera, verão, essa estrela, naturalmente, ela aparecia em um ângulo diferente. Então, quer dizer, existia uma série de tabelas extremamente complexas para você saber a época do ano, para você saber a hora da medição, né? E daí, você fazer a medição e saber mais ou menos. Não preciso dizer que esse cálculo, ele era bastante impreciso, né? E, sobretudo, porque você tinha que fazer pontos no trajeto. E, entre um ponto e outro, geralmente, tinha que calcular o tempo também. Então, tinha a ampulheta, a ampulheta tinha lá, para quem não sabe, também, aquele instrumento para medir o tempo, né? Tem areia aqui em cima, são dois vidrinhos, né? Juntos. E a areia vai escorrendo, né? Só que, sabe-se que, com o chacoalhar aí das ondas, também, a ampulheta não tinha uma medida de tempo padrão, né? Então, isso era bastante difícil. Os portugueses vão conseguir aprimorar muito isso, né? E ainda havia uma grande dependência, professor, da experiência do capitão, da experiência do comandante, né? Era ele quem tinha uma ideia, mais ou menos, de tanto navegar, do chacoalhar do barco, né? Se o tempo foi medido direito. Então, era, assim, bem complicada a situação da medição. Só para ter uma ideia, um segundo, um segundo de erro no cálculo é uma diferença de mais ou menos quatrocentos e cinquenta metros. Ou seja, uma diferença de quatro segundos de contagem era mil e oitocentos metros, mais ou menos, né? Um quilômetro, um quilômetro e oitocentos metros. Então, vamos multiplicando isso, né? Tipo, dez segundos, trinta segundos de erro. Vai dezenas de quilômetros. Sim, de fato, é trinta segundos de erro, professor. São treze quilômetros e quinhentos metros, né? De diferença. Então, só para a gente ter uma ideia da dificuldade, né? Bom, e quando os portugueses, então, estavam muito felizes que tinham conseguido utilizar esse instrumento e depois, quando eles vão ultrapassar o cabo do bojador e chegar no hemisfério sul, aí eles percebem que a estrela polar some no horizonte. E daí, como é que você vai usar o noturlábio agora, né? Então, lá vai os portugueses desenvolver um novo noturlábio baseado agora no Cruzeiro do Sul. Então, assim, brilhante, né? Os feitos portugueses, aí é bem interessante. Bom, outra coisa também, é claro que havia também alguns conflitos, né? Navais que acabavam acontecendo. Mas isso é um pouco depois, mais ali na carreira das Índias, né? Que vai acontecer esses conflitos. E, além dos instrumentos, portanto, os portugueses vão ter que desenvolver boas armas, né? Armas essas que eram colocadas, claro, nas caravelas, depois, nas naus e galeões, né? E os portugueses vão sair muito na frente das outras nações com relação aos canhões, com relação à produção das armas de fogo, né? Porque eles vão muito cedo desenvolver o assim chamado berço, né? Que é um canhão bastante potente, né? Mas era um canhão que se recarregava por trás, né? E não justamente pela boca, e sim pela culatra. Então, enquanto os canhões de outras nações você precisava carregar pela boca, disparar, recolher o canhão, fazer a limpeza, colocar uma carga de pólvora, depois mais a bala. Aí lá na culatra tem que colocar pólvora fina para acender, né? E depois posicionar o canhão. Enquanto tudo isso acontecia nas outras nações, os portugueses simplesmente deixavam o canhão parado e trocavam de cartucho. Sim, eles desenvolveram a noção, o conceito de cartucho, que já ficavam prontos, né? Eles eram bem previdentes, portanto, bem diligentes. Então, era como se fosse um grande caneco, né? Cheio de pólvora ali, colocava-se a munição na frente, né? E aquilo era colocado, então, em uma abertura atrás do canhão e simplesmente se disparava. Então, existe uma média, viu, professor? que é mais ou menos a seguinte, por volta do século XV e do século XVI, enquanto os franceses, espanhóis, ingleses, levavam dois minutos e meio para dar um tiro, recarregar e dar outro tiro, nesse mesmo período, dois minutos e meio, os portugueses davam quatro salvas de tiro. Então, assim... É uma diferença gigantesca, né? Sim, sim. É mais ou menos como se fosse hoje o pessoal combatendo com um revólver 38, e o pessoal chega com um laser, né? Essa é mais ou menos a diferença de Portugal para os demais, né? E, bem, e, claro, que essas armas, elas, então, guarneciam a caravela, né? Esse barco aí importantíssimo na história da humanidade, não só na história portuguesa, não só na história do Brasil, enfim, mas na história da humanidade, né? Já que o professor, né, aí se permitiu utilizar o termo a NASA, né? Das navegações para a escola de Sagres, né? Então, eu vou me permitir dizer que a caravela era como se fosse, sim, hoje um ônibus espacial, né? Para a época, justamente, né? Porque, assim, o que ela conseguia fazer era uma coisa impressionante. Os portugueses, muita coisa, eles mesmos inventaram, mas eles também aproveitavam o que tinha de bom em seus vizinhos e nos outros povos, né? Adaptavam essas tecnologias. Então, a caravela, ela vai surgir de uma confluência de duas técnicas, duas tecnologias navais da Europa. Uma vinda do norte, da Europa, e uma vinda do sul, desse contexto mediterrâneo. Então, do norte, veio justamente essa construção do casco. O mesmo casco que era utilizado nas cocas, né? Ele vai ser um pouquinho adaptado, mas ao invés de utilizar a vela, assim, chamada redonda, que se utilizava no norte, os portugueses vão utilizar uma vela típica do mar mediterrâneo, que era a vela latina, ou também chamada de vela romana. Era uma vela triangular, certo? E, assim, essa vela triangular não era meramente por uma questão estética, né? Ela cumpria funções muito importantes, que era justamente a navegação abolina. Então, para quem não conhece, enfim, também essas nomenclaturas da navegação, das técnicas de navegação, navegar a bolina é literalmente navegar contra o vento. A primeira vez que alguém escuta uma informação tal, às vezes, né, professor, deve acontecer com o senhor também, às vezes emprego isso em sala de aula, os alunos ficam um tanto quanto surpresos. Não, peraí, como assim navegar contra o vento, né? Sem utilizar remos, utilizando vela, ela vai navegar contra o vento. Não, mas isso é contra as leis da física, como é que pode uma coisa dessa, né? Mas, é claro, que os portugueses vão dar um jeito nisso, né? Por conta da vela latina, justamente, através da navegação em zigue-zague. Nós chamamos isso, então, de navegação a bolina, por quê? Estou tentando compartilhar, mas eu não consegui, vai falando. Se eu conseguir, eu vou falar. Ah, aquela imagem, aquela imagem, né? Mas, basicamente, o vento, então, vem na direção, né, do navio. Esse navio, ele é colocado, então, a 45 graus, que é o ângulo perfeito da diagonal, né? Para ninguém precisar pegar uma régua aí, para ver o ângulo e tudo mais, 45 graus é a perfeita diagonal, então, se recebe o vento dessa maneira, nessa direção na vela, e esse vento, então, porque a vela é triangular, vai ser direcionado para trás, fazendo, então, com que esse barco avance, avance cada vez mais. Chegada em determinado ponto, esse barco, a caravela, vai, justamente, virar 90 graus, isto é, para o outro lado, 45 graus para o outro lado, e aqui, então, ele vai receber o vento nessa direção também, em sua vela triangular, empurrando-o cada vez mais para frente. Então, com o vento contrário, claro que o barco arqueia bastante, inclusive, por causa dessa força, dessa pressão do vento, né? Mas ele vai conseguir, então, ir a um determinado ponto, depois, na outra diagonal, fazendo esse processo em zigue-zague, ele vai avançar contra o vento. E isso é uma técnica impressionante, né? Que os portugueses conseguiram desenvolver melhor do que qualquer outro povo. Já houve outros que conseguiram navegar a bolina no passado, ou não? Houve, sim. Houve, sim. Parece que mesmo nesse contexto mediterrâneco, mesmo com essa utilização da vela latina, havia essa, uma navegação a bolina, mas era algo, assim, bastante incipiente. Digamos que os portugueses, eles vão empregar no nível da maestria isso, né? E outra coisa é que eles faziam isso em alto mar. Nenhum outro povo ousava fazer isso em alto mar, né? Aliás, somente com essa técnica que Bartolomeu Dias, desculpa, mas adiantando um pouquinho, Lá em 1488, vai conseguir passar o cabo das tormentas, né? Lá na África do Sul, inclusive, justificando, rebatizar aquele lugar como o cabo da boa esperança, porque havia muitos ventos contrários, né? E pra superar lá, então foi muito necessário a navegação à bolina. Claro que mais tarde eles vão descobrir também outras técnicas, vão descobrir alguns segredos do mar também que vão tornar a caravela cada vez mais dispensável, por assim dizer, né? Mas ela seguirá sendo utilizada, né? Por exemplo, eles vão descobrir a questão da volta do mar. A volta do mar é uma rota específica, né? É contra a intuitiva que você tinha que desenvolver no seu percurso pra melhor aproveitar a força dos ventos e também as correntes marítimas, né? Então, subindo, por exemplo, de sul pro norte, né? O senhor falou justamente desse grande efeito dos portugueses que era voltar, né? Porque ir é uma coisa, é fácil, agora quero ver voltar, né? Mas voltando justamente pro norte, e aí o porquê de ser contra-intuitivo, pra eles pegarem essa tal volta do mar, eles tinham que navegar pra oeste, isto é, na direção contrária de onde ficava a casa, de onde ficavam os portos da Europa, né? Os portos ali de Portugal. E depois, então, aproveitando esse percurso, eles conseguiam fazer a volta, e sim, chegavam mais rápido, bem mais rápido, que se fossem diretamente. Isso tudo, os portugueses com muita dificuldade, com muita tentativa e erro, foram, assim, descobrindo, né? Também havia uma questão de mudança de marés, então tinha uma época do ano especial pra ir pras Índias e depois voltar, né? Só voltando pra falar um pouquinho mais da caravela, né? Assim, a caravela, ela, embora ela tenha uma menção, já esse nome caravela no século XIII, é certo que a tal caravela do século XIII não tinha nada a ver com essa embarcação que veio depois. Provavelmente se aproveitou o nome, provavelmente foi um desenvolvimento, né? Mas ela vai surgir aí com um mastro só, com uma vela só, inicialmente, mais tarde, então eles vão conseguir adaptar duas velas latinas, né? E vai chegar um momento que eles vão até fazer uma, vamos dizer assim, uma gambiarra na falta de uma palavra melhor, né? E vão chegar a fazer mais mastros e o frontal, o mastro do traquete, vai chegar a ter uma vela redonda, né? Vela redonda, por assim dizer, na verdade a vela era quadrada ou trapezoidal e é por conta do desenho que ela, da silhueta que ela forma quando o vento estufa a vela, que ela parece, entre aspas, redonda e convencionou se chamar de vela redonda, mas assim, o seu desenho, sua silhueta era quadrada ou trapezoidal mesmo. Então, a caravela tinha essa vela frontal assim, justamente para aproveitar melhor os ventos favoráveis, né? E também mantinha as velas latinas no caso de soprarem os ventos contrários. Por conta dessas adaptações, ela como que ganhou uma sobrevida, né? Ela era um barco bastante manobrável, então ela era boa em batalhas, né? Claro, ela tinha menor poder de fogo que os galeões, que as naus, mas ela também se virava mais rápido, né? Então, então, por conta disso, a caravela seguiu como um navio de combate durante muitos séculos, né? Muitas delas chegaram a vir para o Brasil, embora ela não era muito útil na navegação transoceânica, quer dizer, ela era muito boa para ir até ao cabo da Boa Esperança, a carreira das Índias até um pouco melhor, mas para atravessar o Atlântico, ela já não tinha grande efetividade, mas ela era um navio de apoio, né? Então, assim, isso era uma coisa muito boa. Outra coisa interessante é que os portugueses vão empregar uma técnica de padronização dos encaixes, né? Das peças da caravela, das madeiras, enfim, de um modo que se uma caravela, então, fosse quebrada, ou se duas caravelas fossem quebradas, você podia usar as peças boas e montar uma outra caravela, né? Onde quer que você estivesse, mesmo que você não estivesse em um porto português, por exemplo, né? Então, assim, era de fácil reparo e os navios portugueses, outra característica interessante é que eles duravam pelo menos o dobro de outros navios europeus da época, só para a gente ter uma ideia, mais uma vez, da superioridade técnica naval dos portugueses, né? Então, assim, é uma coisa realmente muito interessante, né? Porque várias batalhas que a cristandade terá que enfrentar contra os muçulmanos, por exemplo, eles vão pedir auxílio, vão pedir socorro dos barcos portugueses, no caso de Lepanto, por exemplo, né? E os navios portugueses, eles eram, assim, tipo, muito superiores, né? Claro, já chamava atenção pelo próprio tamanho, né? Navios de alto bordo, né? Pelas numerosas bocas de fogo, né? Aqui já é um contexto que já foge um pouco, né, professor? Mas é interessante, aí, da batalha de Lepanto, né? Tem o famoso Botafogo, né? Galeão São João Batista, professor, se eu não me engano? Do Botafogo, você está falando que é 300 bocas de fogo? Isso, era... Foi ele que deu o nome ao bairro Botafogo do Rio de Janeiro, né? Isso, eram 300, 366 canhões de bronze que ele tinha, uma coisa absurda, assim, né? E até, até voltando um pouquinho para essa parte do canhão, aqui já finalizando também, professor, né? Eu tinha comentado, né, desse canhão que ele era carregado aí por trás, né? Carregado pela... Carregado pela culatra, né? E só para se ter uma ideia do... Da vanguarda tecnológica que os portugueses protagonizaram nesse aspecto, os turcos conseguiram fazer uma arma semelhante, mas não com a mesma eficácia, três ou quatro décadas depois. Os portugueses já tinham isso lá em 1410, né? E os ingleses vão conseguir desenvolver em 1485, e ainda algo muito incipiente, né? Aí, eles vão conseguir chegar em um mesmo nível bélico dos portugueses, por conta de uma série de fatores, já no final do século XVI, que vão chegar, assim, em um nível próximo, né? Então, por 100, por 200 anos, Portugal esteve não só à frente, Portugal esteve muito à frente no desenvolvimento tecnológico naval com relação a qualquer outra nação do planeta, né? Nós falamos bastante do contexto europeu, mas mesmo se compararmos aos desenvolvimentos náuticos chineses, por exemplo, né? Eles tiveram um rápido desenvolvimento, mas foi tão rápido quanto o seu declínio lá com a frota de Zheng He, e mesmo nessa frota havia sérios problemas em sua expedição, né? E os portugueses, certamente, tinham navios muito mais úteis, mais eficazes, melhores, né? Eu vejo com frequência, professor, assim, uma certa crítica, né? Dizendo que, ah, muito se esquece dos chineses, né? Que tinham aqueles juncos, e esses juncos eram poderosos, esses juncos eram gigantes, eram, as pessoas dizem como se fossem um porta-aviões para a época, né? Só que, assim, os navios portugueses, sendo menores, eram melhores que os juncos chineses, muito melhores, né? E a navegação, as tecnologias de navegação portuguesa, as experiências portuguesas eram muito maiores que as chinesas do momento. Basta estudar um pouquinho que a gente percebe isso, né? Também tinha uma coisa interessante também nas embarcações portuguesas, que era o tipo de comida a bordo. Sim. Eles desenvolveram uma comida para durar a bordo. Então, havia um pão especial para isso, havia o vinho que durava bastante, então eles tinham comidas que poderiam durar ao se prolongar ao longo do tempo, como nenhuma outra nação tinha feito, uma capacidade de ter embarcações para aguentar comida há muito tempo. E esse, eu lembrei disso por causa dos barcos chineses. Os barcos chineses, eles tinham carga viva, imagina só. Sim. Então, os chineses tinham que comer as cargas vivas. E depois, se eles aportassem no lugar e não encontrassem mais animais, acabou a viagem. Quer dizer, era uma coisa completamente insana levar a carga viva para a alimentação. Eu li algo sobre isso e, se eu não me engano, eu li também que eles plantavam arroz dentro do barco, eles plantavam arroz também. Sim, sim. Quer dizer, era uma fazenda flutuante ali, uma coisa impraticável. Quebra aí o arroz, que é a maior carga bíblica boa em embarcação. Sim, sim. E os portugueses conseguiram ter a cara que durava azeite, vinho, pão, estavam em todas as embarcações portuguesas. Sim, e essa experiência portuguesa é até algo simples, na verdade, uma praticidade. Eu vejo muito da nossa cultura brasileira, claro, vamos aqui ser bem francos, não da parte torta da nossa cultura, mas das vantagens que nós temos, das coisas belas que nós temos na cultura. Eu vejo muito dessa herança portuguesa, essa praticidade, justamente, nessa velocidade em superar certos desafios com coisas, instrumentos aparentemente simples, que o povo, inclusive, chama de gambiarra, mas muitas vezes é um certo tipo de inteligência. Claro, não dá para viver disso, não dá para viver de gambiarra, mas o brasileiro, no melhor de seus aspectos, tem essa habilidade, e eu vejo que a gente herdou isso muito dos portugueses, e o senhor bem citou que, por exemplo, eles torravam o pão, o assim chamado biscoito, que na verdade era biscoctus. Biscoito do mar, chamava, biscoito do mar. Isso, é que ele era cozido duas vezes, entre aspas, então ficava biscoctus, quer dizer, uma espécie de torrada ali, a grosso modo, e acabava durando muito tempo, bem o senhor citou, o azeite, o vinho, então, isso também tem outra coisa interessante, que com isso tudo era possível você ajustar a proporção de membros da tripulação com carga, então, assim, os portugueses tinham um bom equilíbrio com relação a isso, né, e claro, não dá para esquecer agora, já que estamos, pelo menos, da minha parte, professor, partindo aí para uma conclusão, é importante destacar que toda embarcação portuguesa tinha, pelo menos, um sacerdote a bordo, né, então, assim, as missas eram diárias, a confissão era frequente, e essa é uma, mais uma, eu já tinha citado um ponto de evidência antes, mas mais uma evidência, justamente desse espírito missionário dos portugueses, nesse anseio de expandir a fé, lembrando que Portugal, assim que se torna um reino, se declara, se coloca como vassalo dos estados papais, se coloca como vassalo do papa, tinha um tributo de ouro que Portugal dava, claro, era um tanto quanto simbólico, mas não interessa isso, é um valor que anualmente, justamente, para o papa, depois os aragoneses também vão fazer esse tributo parecido, mas, assim, então, mostrando justamente que o motor, esse impulso inicial, era justamente o ardor missionário, então, assim, não eram os ventos que empurravam, pelo contrário, os ventos eram contrários, mas os portugueses eram um jeito de não enfrentar diretamente, e assim é na vida, quando a gente encontra um obstáculo que a gente não consegue enfrentar, a gente não consegue deter, a gente não vai fazer a loucura de enfrentar frontalmente, mas a gente também não vai andar para trás, então a gente tem que encontrar uma maneira de simular a caravela, e conseguir driblar essas dificuldades, esses problemas, mas sabendo que nós só vamos ser impulsionados com essa força que vem de Cristo, que vem de Deus, que vem da Santa Igreja, e até por isso que eu acredito que Portugal viveu uma era verdadeiramente luminosa, nesse período da Baixa Idade Média e o comecinho da Idade Moderna, claro, muita coisa ruim vai acontecer também, nesse tempo, mas sobretudo depois, mas isso também faz parte de todo um processo histórico da degradação da nobreza, de corrupção moral, que vai acontecer ali, sobretudo na modernidade, então basicamente era isso, inclusive assim, claro, tinha outros fatores, evidente que tinha, uma coisa que havia muita demanda na Europa eram as especiarias, as especiarias eram muito necessárias, vamos lembrar que havia um crescimento demográfico acentuado na Europa depois da Baixa Idade Média, justamente com o Renascimento Comercial e Urbano, também depois da Revolução Agrícola, que veio inclusive um pouco antes, então haviam grandes demandas, só que acontece que quem controlava essa rota das especiarias por terra eram os árabes, eram os turcos, então eles eram muçulmanos, eles eram inimigos da cristandade, então havia de vez em quando algum contato comercial com os genoveses e com venezianos, por exemplo, mas os próprios também acabavam exercendo esse monopólio e esses preços então chegavam, esses produtos chegavam na Europa com preços absurdos, com preços assim, abusivos, e Portugal consegue driblar literalmente o planeta inteiro, Portugal consegue driblar o mundo inteiro indo direto na fonte, direto nas Índias, mas sempre com um sacerdote nos barcos, então assim, havia causas econômicas, sim, havia causas políticas, sim, mas todas elas estavam em seu devido lugar, todas elas estavam harmonizadas, respeitando um bem maior, o motivo maior que era essa expansão da fé, né, professor? Então, acho que assim, da minha parte, o principal que eu teria a dizer, professor, é isso, mas ficar aí aberto para a gente continuar conversando, responder dúvidas aí e tudo mais. antes que eu, semana que vem, eu vou fazer uma semana, três dias, dia 28, 29 e 30, sobre a semana Impérios Coloniais, então estão todos convidados, serão três lives no meu canal às 20 horas, então fica registrado o convite. Bom, nós já passamos aqui de uma hora, uma pessoa que perguntou quais seriam os livros para entender sobre as navegações. Ah, sim, então assim, existem muitos bons livros, né, infelizmente, a grande parte deles são livros, assim, que não estão traduzidos em português, né, então o que é, de fato, assim, uma pena, né. Se o professor me permite, eu gostaria de começar citando um livro do professor Marcelo, né, que é Impérios Coloniais, que cita bastante essa, né, que é um livro, não, é um livro realmente muito bom, né, e eu basicamente costumo me basear em artigos científicos, né, porque existem muitos bons artigos científicos sobre os desenvolvimentos náuticos, inclusive grande parte da minha preparação para vir aqui falar com o professor se baseou em artigos científicos, né. Eu posso depois passar para o professor Marcelo, é uma lista, e o professor até pode colocar aí na descrição de repente, né, mas eu gostaria justamente de mencionar o Timothy Walker, que eu já tinha mencionado aqui, né, ele faz um trabalho bastante interessante sobre, apesar de ser um historiador dos Estados Unidos, ele estudou e lecionou em Lisboa, em Portugal, e tem vários trabalhos relacionados a isso, então podem procurar pelo autor, né, suas publicações, tanto artigos quanto livros, né, e existem outros também, Francisco Contente, Francisco Contente, que é um historiador português que trabalha muito bem essa questão, e muitos outros, né, depois eu passo bem certinho os títulos desses artigos científicos, e mais alguns autores, então, para ficar bem indicado aí para todos vocês. Tá ótimo, depois eu deixo na descrição lá dessa aula, então. Então eu acho que, infelizmente, não vai dar para responder todas as perguntas, algumas também podem um pouco o assunto, se o senhor quiser falar rapidamente sobre, chegou antes, gente antes de Colombo na América? Ah, muito interessante, muito interessante. Então, sim, provavelmente chegou, provavelmente ali por, por volta do século nono, alguns vikings chegaram, então, a assim chamada Terra Nova, né, também chama-se Vinglanda, né, e há alguns, há algumas evidências que apontam isso, né, algumas crônicas também relatam povos que se assemelham, cuja descrição se assemelha a alguns povos encontrados justamente na América, né, quando da chegada justamente dos colonizadores europeus ali no século XVI, XVII, mas, assim, é muito difícil de ter uma prova derradeira disso, né, mas é provável. Agora, assim, alegações de que os chineses estiveram aqui em 1425, isso é uma coisa, assim, completamente falso, né, é bem verdade que foi encontrado um mapa chinês antigo, mas da era moderna, e lá numa nota de rodapé, eu esqueci o nome desse mapa agora, professor, mas na nota de rodapé desse mapa antigo, há o relato de que ele é uma cópia de um mapa de 1421, se eu não me engano, né, mas, assim, é a única coisa que é encontrada se você quer uma evidência, né, então, é muito provável que não, os chineses não estiveram aqui em 1421, talvez os vikings, sim, lá, onde hoje é o Canadá, inclusive foram expulsos pelos indígenas norte-americanos lá. E parece que eles eram católicos, né, os vikings nessa época. Sim, já nessa época, já nessa época, sim, né, não todos eles, né, enfim, é que, assim, os vikings é, a gente fala vikings, na verdade, por uma convenção, né, porque, na verdade, existiam várias tribos que não se conheciam por essa nomenclatura na época, e algumas, alguns deles, desses senhores feudais, né, eles não eram católicos, mas grande parte já era nessa época, assim. Mas, assim, se realmente chegaram na América, teriam sido eles, e o mais importante mesmo, o período mais importante é com Cristóvão Colombo em diante. Esse é o fato. Muito bom. Então, eu agradeço a todos, a audiência, agradeço as perguntas, e agradeço, claro, especialmente ao professor Evandro do Canal Medieval, o canal dele é excelente, para quem não conhece, inscrevam lá. Eu mesmo me inscrevi, acho que quando você tinha uns 400 inscritos lá, concorrente lá desde o início. Que legal. Muito bom, meus filhos gostam, sempre tem coisas bem interessantes lá. Então, recomendo a todos aí o canal medieval. Então, muito obrigado aí, professor. Eu que agradeço, professor, sempre uma honra. espero que você retorne aqui outras vezes no futuro. Com certeza, vamos voltar a outros assuntos de história e tal. Então, boa noite a todos, e aqui, então, eu me despeço, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.